Você não me queira, eu aceito uma realidade Eu vi, ouvi, uma triste verdade Porque mil mentiras para me agradar Hoje eu nunca sei do saco e fiz o teu amor no nosso amor Não reclamo, mas me deixe abrir que você pode agir Só espero que o seu carinho não seja o forçar E por necessário nunca pode jogar Mas o nosso trato está por aqui Não, não quero piedade Amor pela mensagem É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe, querida, mas eu não achei Se é feliz agora e sou feliz depois Amor pela mensagem 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 Música Tudo é possível e tudo nessa solidão Eu esqueço a minha eça no meu coração Eu esqueci Mas eu esqueci que é de novo Eu não vou te dizer Mas eu sou o placador Eu quero te ver Eu fico vagando nas tuas Tentando encontrar O amor da paixão Que sai para o meu coração Mal encontrei Eu esqueci Que sai para o meu coração